Será que dá pra emagrecer tomando uma cervejinha, uma cana, como fala aqui na Bahia? É sim, muito possível. Inclusive, uma pesquisa recente mostrou, é verdade, é verdade, mostrou que assim ó, você pode tomar até duas long necks por dia, separadas em almoço e janta. Eles fizeram uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que não prejudicou os resultados das pessoas. Então, meu bem, o problema não é a cerveja. Qual é o problema, Amanda? O problema é que as pessoas acham que elas podem juntar essas duas aí e enfiar os dois pés no fardo de cerveja no final de semana e aí toma um balaio de cerveja e a cervejinha logo vem acompanhada de quê? Aquele monte de petisco, de gordura, de açúcar, então o problema nunca será a cerveja. E aqui no Dietamente, a gente tem um segredo maior ainda. As nossas alunas podem beber um pouco mais, por quê? A gente também bebe, né? Praticamente todo final de semana. Por quê? A gente tem o protocolo Fire 3D. O protocolo Fire 3D, ele age de uma maneira incrível no seu corpo. Ele faz, ao invés de estocar na barriga, que é o que acontece normalmente com a cerveja, ele manda embora, ele faz seu corpo ficar queimando gordura enquanto você não está fazendo exercício. Se o exemplo, hoje é sábado, você fez exercício lá na quinta-feira, na sexta, no sábado e no domingo, enquanto você está tomando seu gorazinho lá, o seu corpo está queimando gordura e mandando embora aquela cervejinha, aquele petisquinho lógico com o tal do equilíbrio, né? Então é isso, meu bem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de salvar ele, compartilhar. E se você quiser ter acesso ao protocolo de exercícios Fire 3D do Dieta Mente, o link vai estar aqui na descrição pra você se inscrever, se caso você queira, ou se você estiver no Instagram, lá no link da Bill está o linkzinho pra você vir pra elite do Dieta Mente, se transformar, deixar de ser uma recruta da elite e se transformar numa gata da elite. E poder tomar o seu gorazinho no final de semana sem peso na consciência e sem barriga, né, meu povo? Um beijo pra você. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.